Oi galera, muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comer o Canal de Brinquedos em Português. Ai, ai, esses dias andei muito estressada, não sei porquê, mas andei estressada. E olha só o que eu comprei aqui, tá? Aqui dizendo não coma. O que será que é isso, né? Ah, eu vou mostrar pra vocês. É um brinquedo anti-estresse, gigantesco, é um morango gigante anti-estresse. Pra apertar, é tipo aquelas bolinhas squish-mash, bols, sabe? Que você aperta e desestressa, se distrai, esquece os problemas, esquece o nervosismo. Vamos cortar pra ver como ela é aqui. Vou abrir. Será que precisa cortar ou será que eu consigo rasgar? Ah, o que mais você tá dizendo aqui? Lá, lá, lá. Não coloque na água. Vamos cortar aqui pra ver como é. Uou, é gigante. Olha o tamanho desse morango. É um moranguinho, é um morangão. Enorme. Ah, olha só. Ela amassa. Hum, bem interessante. Olha só como ficou bem amassado. Nossa, e tem um cheirinho meio... bem doce, assim. De... acho que é morango. Um cheirinho de moranguinho mesmo. Bem docinho. Bem gostoso o cheirinho. Muito legal. Olha como fica minúsculo quando eu aperto. E vai crescendo. Ah, é claro que eu vou precisar cortar isso aqui pra ver como é, o que que tem por dentro. Mas eu não vou fazer isso nesse vídeo, gente. Num próximo vídeo eu já corto pra ver logo como é que funciona, por que que tem esse movimento dentro dela, assim. Como que ela faz? É claro que eu sei que vocês já vão ficar curiosos. Então eu já faço um vídeo desse cortando também. Acho que assim dá pra ver melhor. Ela é expandindo. É, bem... bem devagarzinho. Vamos ver agora que eu apertei bem ela crescendo. Tadam! Ficou ótimo, né? É muito legal. Ela expande bastante e também comprime bastante. Muito legal, gente. Muito legal. Olha, ela tem uma cor também bem legal que é prateado, assim, meio... Uma cor meio... Viva azul. A verde, a que é amarelo. Um dourado, um rosa clarinho. Bem legal. Gostei bastante. Bem interessante. Diferente, né? De apertar, assim. É uma almofadinha de apertar. Você pode levar, sei lá, na escola. Em algum lugar. É um pouco grande também pra transportar. Então eu não sei. Mas é legal. Gostei. Gostei de ficar manuseando. Acho que desestressa mesmo. Pelo menos eu esqueci aqui o que eu tava fazendo aqui. Eu tava brincando que eu tava estressada. Eu gostei muito. Vocês gostaram? Deixem o seu like, o seu curtir se vocês gostaram. E escrevam pra mim nos comentários. Assinem o canal. Vejam os outros vídeos. E até o próximo vídeo da gente cortando esse aqui, hein? Tchau!